Pode chegar! Triturando no ar! Vamos triturar tudo nessa tarde gostosa pra gente poder desopilar, pra gente poder relaxar, dar muita risada e se informar também! Boa tarde, galera! Boa tarde, Cris! Tudo bem com vocês? Já vou pedir uma imagem na tela agora, porque é uma imagem impressionante! É uma criança, gente, num balanço, num prédio e não é ninguém desconhecido que tá balançando a criança não! É o próprio pai que tá balançando a criança! Olha a altura do balanço! Vocês estão vendo alguma rede ali? Não! Não tem rede, não tem vidro, não tem parede! Tá totalmente sem proteção! Uma criança no balanço, sem cinto de segurança, sem uma cadeirinha adequada! Sabe em que andar? Sexto andar, gente! Sexto andar! Sexto andar! Sexto andar, que fosse no primeiro! Olha essa imagem! Que responsabilidade, gente! Nossa, gente! Como que o pai faz isso? Meu filho! Noção zero! Dá frio na espinha, não dá? Só de olhar o vídeo já fiz! Nós vamos falar sobre isso e muito mais! E agora a gente vai triturar o quê? Vamos começar com fofoca, porque a gente gosta! Nossa, vamos lá para o TV Foma agora! Nelson Rubens, ok, ok! Trouxe uma bomba, gente! Xuxa de volta para a Globo! Uau! Que história é essa? Vamos, presta atenção, porque eu vou contar tudo para você sobre esse babado! Olha só! Xuxa de volta a Globo! A notícia foi dada pelo jornalista Flávio Rico e caiu como uma bomba no mundo da TV e dos famosos! E claro, o Nelson Rubens entrou na fofoca! O retorno da Rainha dos Baixinhos à sua antiga emissora não vai acontecer como contratada, mas sim como convidada! Ela será uma das entrevistadas do programa Conversa com Bial! O fato parece ser simples, mas praticamente coloca fim a uma barreira que existia na imagem da Xuxa dentro da Globo! Desde que saiu da emissora, em 2015, ela nunca mais voltou lá e já até reclamou de sofrer uma espécie de boicote no antigo canal! Mas, como destaca o Nelson Rubens, ao falar dessa fofoca no TV Fama, Isso é uma conquista do jornalista Pedro Bial, que teria feito esse pedido na volta da nova temporada do seu Talk Show! Essa volta, eu acho que é uma coisa bacana, porque a Globo hoje, a Globo tem uma outra visão! Hoje ela não é... a família manda, mas são os diretores, os executivos, o próprio Pedro Bial pedindo para ele voltar a fazer o Conversa com Bial! Então ele fez uma lista, foi importante o Bial ter essa possibilidade de trazer figuras que estão fora da Globo, né? Mas que também trabalharam na Globo, não tem problema nenhum, né? E aí, Ana, trituramos ou não essa decisão de levar o Hilariano de volta para a Globo, hein? Gente, envolvemos nessa notícia duas pessoas que eu sou apaixonada, né? Xuxa e Pedro Bial! Oi, Bial! Tá com sua bebida de bronca, meu irmão? Olha ela! Ih, Tatiana me pegou louco o Bial, hein? Eu só sei que eu achei incrível Eu quero ver a Xuxa de novo na Globo Quero ver ela também na Record Quero ver ela aqui no SBT Eu quero ver a Xuxa de tudo quanto é lugar Então não vai triturar De jeito nenhum Deixa ela lá na Globo Gabriel Não, não, achei demais essa notícia Na verdade eu achei uma bobagem Sempre achei uma bobagem As emissoras, algumas emissoras não liberarem artistas Sabe, ok, ok Nelson Mas eu acho que a Xuxa não volta pra Globo como contratada não Como algumas pessoas estão dizendo por aí E eu acho inclusive que a relação dela com a Record Tá muito estremecida depois daquela situação do cabelo rosa, lembra? Que ela teve que colocar a cabeça lá na bacia Pra limpar e tudo mais Provavelmente a Xuxa vai sair da Record E vai pra algum canal fechado Alguma coisa que ela consiga emplacar um projeto pessoal Que ela goste Flor, imagina quem não quer a Xuxa Gente, eles estão fazendo o que a nossa emissora sempre fez E também não é a primeira vez Porque o Bial deu a entrevista pra nossa linda Maísa Um beijo Maísa E também levou a Maísa no pau E isso eu acho grandioso Então não tritura Porque tudo de bom é essa nova iniciativa Não vamos triturar Beijo Nelson Rubens Marque a Ana falou que é apaixonada pelo Bial Tem que respeitar a história, né? Tem que respeitar a história, exatamente Vamos falar da Globo ainda Porque a Globo também gosta de fofoca, gente Claro, quem não gosta? Você gosta também, né? O André Marques Entrevista